Autoelétrica Cordeiro, Avenida das Comunidades, telefone 3332-0494. Neste último sábado, a Fundação Municipal de Esporte de Gaspar deu início à temporada de verão. A primeira edição do evento reúne um grande público para a prática de exercícios durante toda a tarde. Com pistas para a caminhada, aparelhos para a prática de exercícios físicos e quadras de vôlei e futsal, Gaspar dá início à temporada de verão. Com o aumento pela procura de exercícios, a cidade pretende fazer do Ginásio de Esporte João dos Santos um ponto de encontros para exercícios e lazer. É um local onde o gasparense hoje pode praticar atividade física com qualidade e segurança. E mostrar também o que nós temos à disposição. Hoje, no Centro de Eventos de Gaspar, nós temos uma melhorada no João dos Santos. A toda hora, sábado, domingo, feriado, à noite, com esse sistema de iluminação novo que nós estamos inaugurando hoje. É um lugar seguro e bom para se praticar atividade física. Estamos com atividades de karatê, demonstração, jiu-jitsu, judô e a ginástica da terceira idade. Então, aqui hoje, no João dos Santos, nós temos condições de oferecer todas essas atividades. Durante o evento, 11 duplas participaram do torneio realizado pela Associação Gasparência Esporte Futuro. Criado este ano, a HF ajuda a promover o esporte na região. Foi criada no intuito de fomentar o esporte de vôleibol masculino na cidade, já que já era feito um trabalho desenvolvido em parceria com a Harmonia, com a sociedade lá do Belchior. Muito bem desenvolvido, hoje a gente é parceiro deles e o ano que vem a gente está junto para poder fazer o esporte, o vôleibol masculino na cidade e defender alguns títulos. Como esse ano, a gente foi para algumas modalidades regionais e fizemos bons resultados. O grupo Amigos do Skate realizou um torneio e, ao final do evento, os participantes receberam medalhas e brindes de acordo com a colocação. O evento também realizou a inauguração da reforma elétrica, que teve um investimento de R$ 190 mil. Toda a área hoje é monitorada por câmara, segurança física. Estamos inaugurando hoje a iluminação aqui do centro de eventos. Durante todo o ano, o complexo esportivo recebeu melhorias, como isolamento da área central, pistas para caminhadas e o monitoramento e vigilância do local nos finais de semana. Isso aqui está maravilhoso, está com vida ativo. Vim hoje aqui e planejo vir sempre. A pista é muito boa para a gente dar aquelas voltas, seis, oito voltas que eu sempre faço à noite. Desde domingo, moradores dos bairros Belchior Baixo, Central e Alto estão com abastecimento de água comprometido. O motivo foi a queima de uma bomba no Poço 1, no bairro Belchior Alto, que é responsável por 40% do fornecimento de água. O abastecimento deve ser normalizado nesta terça-feira. Música